Esta é a Robert Waldo. Robert Waldo não tinha muitas roupas, nem sapatos, nem móveis, nem eletrodomésticos, nem maquiagem, nem comida e nem produto de cabelo, como dá pra perceber, né? Hum, me empolguei um pouquinho. Até que um dia ela encontrou o site Picoad. No Picoad você tem acesso gratuito e sem limites a ofertas das melhores lojas e marcas, além de encontrar lojas menores de segmentos específicos. São mais de mil lojas, muitas vezes com descontos exclusivos. Gostou, Robert Waldo? Assim ela conseguiu encher seu guarda-roupa com roupas de qualidade, pagando metade do preço. Aproveitou também pra comprar tudo o que sua casa precisava. Difícil agora é fazer a Robert Waldo parar de comprar. Chega, Robert Waldo! O link da Picoad está na descrição do vídeo. Acesse e economize você também! Tan, 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 tan... Oi, cara de boi. Como vocês sabem eu adoro o Cala Quente. Cala Quente é a coisa mais legal que já inventaram, assim, na história do universo depois de comida. Com essa belezinha aqui você pode fazer um bilhão de coisas. Fazer um chinelo pra fazer uma roupa, pra fazer um sapato, pra fazer uma casa, pra você construir um carro, pra você fazer uma pôndera, pra você construir um edifício, pra você criar um presidente. Você pode pegar uma cola quente... Chega, 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 chega. Vou colar tal boca. Braba, né? Sabe, né? Se inscreve aqui no canal. Dá muito joinha se você quer outros vídeos desse aqui no canal. E... Vamos nessa? Essa dica é muito prática, até porque quem nunca perdeu a tampa do ralo, não é mesmo? Você vai precisar de um balão. E você vai abrir esse balão com o dedo e vai colocar ele na tampinha, no bocalzinho de uma garrafa. Cortadinha desse jeito. Como se fosse um funilzão. E você vai colocar a cola quente lá dentro do balão. Tente não encostar nas bordinhas da garrafa. Colocar lá no fundinho. Porque assim você evita desperdícios e fica muito mais fácil de tirar o balão depois. Quando você achar que já tem a quantidade certa pra tampar o buraquinho do seu ralo. Você tira a bexiga de dentro da garrafa. Amarra a pontinha e encaixa ela ainda quente no buraquinho. Até ela ficar com os círculos certinho. E você coloca água gelada pra esfriar bem e ela se endurecer no formato do seu ralo. E pronto, gente. É só isso. Você vai ter uma tampa de ralo que encaixa perfeitamente no seu ralo. Com um negocinho pra puxar e tudo. E quando você perder de novo, é só fazer mais uma vez. Hoje em dia tá tão difícil comprar acessório, comprar roupa, comprar essas coisas. E pra gente ter coisas estilosas, a gente tem que soltar a imaginação, né? Por isso eu peguei uma pasta. Pode ser qualquer plástico duro. Fiz um círculo. Usei o fundo de um copo meu pra fazer um círculo do tamanho do brinco que eu queria. Porque eu vou fazer um brinco redondo. E comecei a fazer bolinhas. Assim, ó. É importante que a cola quente esteja bem quente. Assim, mesmo que você não faça uma bolinha certinha, enquanto ela vai derretendo, ela vai se assentando. E ficando com uma bolinha bem bonitinha e bem perfeita. Porque se for pra fazer um brinco de cola quente que pareça que é cola quente, não tem graça, né? A ideia é que fique bem bonito. Vai fazendo várias bolinhas de tamanhos diferentes, formatos diferentes. A única coisa importante é que ela pelo menos encoste uma na outra. Pra que não caiam depois, na hora que você desenformar. Então sempre tem que ter um encostozinho. Uma tem que tá ligadinha na outra. Na última bola lá de cima, enquanto ela ainda estiver molhada, você encaixa esse brincozinho. Você encaixa a argolinha pra ser o seu brinco. É só você fazer isso duas vezes, o máximo igualzinho que você conseguir. Mas não tem tanta necessidade de ficar exatamente igual. E você esperar secar a cola quente e desenformar. Ele vai ficar desse jeito aí, ó. Pessoalmente eu gostei bem dele branco, assim. Achei que ficou bem legal. Mas você pode pintar com o que você quiser. Com tinta acrílica, depois você pode passar um verniz por cima. Eu tô pintando com esmalte mesmo, esmalte preto que eu tinha. Se você achar que é necessário, você espera secar e faz mais uma camada até ficar bem perfeito. E depois eu passei ali embaixo, ó, um esmalte verde. Bem cintilante, porque eu queria dar um pá, assim, metalizado no meu brinco. Mas ó, você pode deixar ele só branco. Você pode deixar ele inteiro preto. Você pode fazer degradê. Você pode pintar da cor que você quiser e fazer o formato que você quiser. Legal, né? Sabe aqueles potinhos que a gente tem, que eles ficam dançando por aí, que viram quase o joguinho? Vocês nunca estão onde você deixou? Parece até que tem um fantasma na casa. Então, é só você pegar, virar ele de ponta cabeça, colocar uma gotinha de cola quente e ele vai parar de deslizar. Para todo sempre. Uma ideia bem legal para o seu anel que não está entrando mais, que está bem grande e fica caindo e você corre o risco de perder ele. Então, coloque um pouquinho de cola quente ali embaixo, ó, que você consegue encaixar ele no dedo. Ele não vai incomodar, eu te garanto isso. Vai ficar bem bom. E ele nunca mais vai cair, nem vai parecer que é grande assim, não. Ó, uma dica valiosa para quem quer usar cola quente para fazer algum detalhe, para grudar alguma pecinha bem pequena, que você precisa de uma gotinha bem pequenininha e precisa de cola quente e não consegue, por mais que você cuide. Então, pegue um fósforo, você vai contar meio que lá em cima dele, assim, ó, sabe? Dando um espacinho para você conseguir acender, você vai colocar uma bolinha de cola quente. Acenda o fósforo e conforme o fogo vai chegando na cola quente, ele vai esquentando ela, deixando ela pronta para ser usada. E quando o fogo se apagar, você consegue colocar essa cola com muito mais precisão no lugar pequenininho que você precisa. E aí você consegue colar o seu detalhe sem ficar pulando aquela cola quente para fora. Fica bem mais bonito. Precisa fazer uma roupa? Faltou um botão? Olha só, o botão mais estiloso e maravilhoso das galáxias você consegue fazer com cola quente. Faça uma caminha de glitter bem boa em cima de um plástico, mas não tem problema porque se você colocar uma caminha boa de glitter, ele nem vai encostar no plástico e faz uma bolinha de cola quente. Novamente, tem que ser uma cola quente bem quente para ela começar a se assentar enquanto esfria. Depois que você fez essa bolinha, você vai colocar um pouco de glitter por cima também e com o dedo você vai dando uma amassadinha e uma arrumadinha para ele ficar bem redondinho e bem retinho. Espere ele secar mais ou menos. Ele não pode estar 100% seco, mas também não pode estar 100% molhado. Aí você faz os dois buraquinhos com palitos de churrasco e é só você costurar o seu botão e tirar o excesso do glitter. E pronto, você tem que botar um super estiloso. Quem na vida nunca estava escrevendo alguma coisa com lápis, aí errou e na hora que foi apagar, ih, é aquele lápis que não tem borracha? Sem falar que um lápis com borracha é bem mais caro, né? Então a gente geralmente tem o lápis sem borracha na ponta. Então calma, cidadões e cidadoras. É só você colocar um pouquinho de cola quente na ponta e ele vai funcionar muito bem. Gente, é inacreditável essa dica. Eu não achei que a cola quente ia apagar tão bem, mas ela funciona melhor que cola. Então ó, vamos economizar aí, hein? Um beijo! Mua! Mua! Mua!